Cadê o bonde? No lenço e no olfato Veio o progresso e tudo transformou Só o abrigo do bonde ficou Cidade bela que a gente estima Cresceu pros lados, pra baixo e pra cima Foi muito além do abraço da contorno Por um caminho que não tem retorno Com tudo isso ainda não te deixo Quanto mais amo, mais ainda queixo Cem anos, mil motivos pra te amar Belo Horizonte, aqui é o meu lugar Cadê o bonde? O bonde já se foi E foi pra onde foi, carro de boi O bar do mundo, a velha boemia Pintar serestas, tudo é nostalgia O carnaval, os robos carigados Lançar perfume no lenço e no olfato Vem o progresso e tudo transformou Só o abrigo do bonde ficou Cidade bela que a gente estima Cresceu pros lados, pra baixo e pra cima Foi muito além do abraço da contorno Por um caminho que não tem retorno Com tudo isso ainda não te deixo Quanto mais amo, mais ainda queixo Cem anos, mil motivos pra te amar Belo Horizonte, aqui é o meu lugar Cem anos, mil motivos pra te amar Belo Horizonte, aqui é o meu lugar Belo Horizonte, aqui é o meu lugar